E na última sessão da Câmara, o vereador Luiz Manzini fez uma indicação aí para que o executivo Luiz Manzini reserve pelo menos 5% de vagas das empresas terceirizadas pela Prefeitura para mulheres que sofrem violência doméstica. Fale um pouquinho pra gente dessa sua indicação. Olha, realmente a gente tem acompanhado a violência doméstica no Brasil, né, vamos falar em termos de Brasil. Tá muito alarmante, é muito grande, então as mulheres não denunciam, as mulheres agredidas elas cavam uma boa parte não denunciando. Por quê? Porque ela não tem aonde ela ir, entendeu? Ela não tem aonde trabalhar, ela depende, né, do sustento do marido para poder criar seus filhos. Então ela fica dependente do agressor, tá? Então eu estou sugerindo ao Prefeito Municipal que elabore uma lei que destine 5% das vagas nas empresas terceirizadas para as mulheres que são vítimas da violência doméstica na nossa cidade. É, porque muito se fala, né, que falta apoio, né, para as mulheres que passam por esse tipo de problema. A mulher, ela passa por esse tipo de problema e depois ela não tem aonde recorrer. Por quê? Ela não consegue emprego. Hoje, emprego está difícil em todo lugar, mas ela não consegue inserir no mercado. Então, dentro do município, dentro da Prefeitura Municipal, quando as empresas contratadas terceirizadas, o prefeito abre 5% de vagas. Então, nós vamos ter mais mulheres, né, trabalhando, ela pode sair, deixar a sua residência, sair do agressor, né, para poder criar os seus filhos com tranquilidade. Então, ela não vai mais sofrer a violência doméstica. Por quê? Porque ela vai ser independente, ela não vai mais depender do agressor.